Treze horas e um minuto. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Cristiane Drux. Olá, amigos do Educar para Crescer. Estamos mais uma vez juntos nesta tarde. Eu e Sheilinha aqui na bancada da apresentação. Oi, Cris. Tudo jóia, Sheila? Então, hoje nós falaremos sobre um amigo muito querido do nosso coração, o escritor Humberto de Campos, que nos brindou depois na erraticidade, da erraticidade, com grandes obras mediúnicas também, ditadas a Chico Xavier. E Humberto de Campos já havia sido um grande escritor também na sua existência carnal. Hoje falaremos de Humberto de Campos porque ele comemora, se comemora, na verdade, a volta de Humberto de Campos para a pátria espiritual no dia 5 de dezembro de 1934. Então, amanhã a gente tem aí o aniversário da volta, do retorno do espírito Humberto de Campos para a pátria espiritual. E lá, enquanto espírito cheio de aquisições, a partir também da sua última existência terrestre, Humberto de Campos fecha uma parceria de luz com Chico Xavier e nos brinda, entre outras obras, com o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que também abordaremos algumas temáticas deste livro hoje no nosso programa, na nossa edição do Educar para Crescer. Mas eu pedi a Sheila, e a Sheila trouxe aqui, uma página inicial que vai nos falar um pouco de outra grande autora espiritual, que é a Alta de Souza. E aí a Sheila vai explicar por que ela escolheu essa poesia de Alta de Souza para a preparação do programa de hoje. Por quê, Sheila? Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. Cris, antes disso, vamos lembrar os nossos telefônicos, os nossos amigos ouvintes. Olha, vocês podem telefonar para o 3386-1400, que é o fixo aqui da rádio. O WhatsApp é o 984-86-7633, que vocês podem mandar as perguntas aqui pelo nosso WhatsApp e pelo nosso Facebook, nas redes sociais, né, Cris? Estaremos aí com vocês. E nós que estaremos falando um pouquinho da Alta de Souza, que é uma grande poetisa, né? Eu estou procurando aqui a data dela, em 1871, se eu não me engano. Mas ela era negra, né, uma escrutora negra. Ela viveu na época da escravatura, mas ela não era escrava, né? E viveu uma infância pobre e tudo, mas a gente gostaria mesmo de trazer aqui, era uma mensagem dela, né, para a gente já entrar no clima aqui do nosso tema de hoje, que a gente vai falar sobre essa maravilha desse tema da consciência negra, né? Exato. E aí vamos então ler aqui o nosso texto aqui, sobre a poesia de Alta de Souza, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Em paz. Tanto roguei a paz consoladora durante os meus amargos sofrimentos, elevando a Jesus meus pensamentos, que recebi a paz confortadora. Sentindo-me feliz, de tos agora, nessas paragens de deslumbramentos, onde terminam todos os tormentos, que inundam de amargor a alma que chora. Jesus, doce Jesus, meigo e bondoso. Quanto agradeço a paz que concedestes ao meu viver tristonho e doloroso, e desse lindo oásis encantado, quanto de luz dos páramos celestes, bendigo o vosso amor ilimitado. É uma poesia de Alta de Souza, do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pois é, e a gente faz essa ligação, né, entre a querida autora Alta de Souza, a partir das suas raízes, a partir da sua última encarnação na Terra, enquanto pessoa feminina, negra, a gente faz essa ilação e esse gancho com o fato da atualidade que ocorreu na última sexta-feira, dia 23 de novembro, na verdade, não na última, mas na última sexta-feira do mês de novembro, no dia 23, o maior porto de escravos da América Latina, que se localiza no Rio de Janeiro, recebeu, no dia 23, o título de patrimônio mundial da Unesco. Nós estamos falando do Cais do Valongo, que fica na região portuária do Rio de Janeiro, e recebeu justamente esse título de patrimônio mundial da Unesco. Por que que isso é importante? Porque durante as escavações, para se fazer ali a revitalização daquela região portuária, né, nas obras que antecederam as Olimpíadas, de 2016, o governo do Rio preparou aquele terreno e durante as escavações, eles se depararam justamente com esse local, né, de importância arqueológica, porque o Cais do Valongo, ele foi o principal porto de entrada dos navios negreiros durante grande parte do século XIX e do século XX, né, já ali no final do tráfico negreiro, ainda, né, no iniciozinho do século XX, havia ainda ali um tráfico negreiro bastante intenso. E o Cais do Valongo, ele integra uma lista ainda mais seleta dos 11 sítios arqueológicos considerados sensíveis, que remetem a episódios traumáticos e dolorosos da história. E entre esses outros sítios arqueológicos considerados sensíveis, nós temos também Hiroshima, no Japão, Auschwitz, na Polônia, que seria aquele campo de concentração, né, durante o nazismo, e Robben Island, na África do Sul, onde Nelson Mandela ficou preso. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos o Cais do Valongo, eleito agora como patrimônio mundial da Unesco, para que nós possamos ter sempre revigorada a memória dessa história do tráfico negreiro no nosso país, para que essa memória sirva como roteiro de como não fazer. A gente está invertendo aqui a fala, mas na verdade é isso, quer dizer, que essa memória nos suscite sempre essa lembrança, né, desse erro passado nosso, para que nós não voltemos a cometer esse mesmo erro que foi a escravidão. Por mais de 300 anos, o Cais do Valongo viu a chegada de um milhão, eu vou repetir, um milhão de negros africanos que foram escravizados aqui no Brasil. As pedras do Cais do Valongo, que foram descobertas nessa revitalização do porto, elas guardam histórias infinitas, mais do que isso, são testemunhas de um episódio da história da humanidade que não pode e nem deve se repetir. Não é isso, Sheila? Exatamente. Como acontece nos países de primeiro mundo, né, que a gente chama, eles não esquecem a história, né? Você veja a Alemanha, eles não esquecem do Holocausto. E a gente precisa sempre lembrar, lá é chamado Pequena África, né? Exato. Exato. E realmente a gente precisa dessa memória, para que a gente também não corra de novo a qualquer tipo de escravidão, né? Exato. E, na verdade, Sheila, o Brasil, na época, tanto na época colonial quanto na época imperial, né, depois da vinda da família real para o Brasil, a partir de 1808, a gente verifica que essa época, né, o Brasil, ele foi berço, né, ele foi rota final, digamos assim, de muitas etnias, né? Etnias asiáticas, etnias europeias, etnias africanas. Então, na verdade, o Brasil é um grande celeiro de almas. Grande celeiro de almas. Nesse sentido, né? E por isso, talvez, um pouco, né, a inspiração de Humberto de Campos, justamente para revitalizar e recuperar a história do nosso Brasil, sob o ponto de vista do bastidor espiritual, né, trazendo, justamente, esse olhar, né, para a missão espiritual do nosso país, do nosso Brasil, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu estou buscando aqui, nas minhas anotações, algumas informações também importantes, justamente sobre a questão do tráfico negreiro. Mas eu acho que a gente pode guardar bem esse número de mais de um milhão, né, de escravos que aportaram, literalmente, aportaram através do Cais do Valongo para essa experiência no Brasil, né? E, na verdade, quando a gente debruça o nosso olhar sobre a história, principalmente do período imperial, né, a gente percebe que o grande porto do Rio de Janeiro se localizava ali na Praça 15. Isso. Na Praça 15. Que ali tinha, né, toda a vida necessária para aquele... toda a infraestrutura para a vida necessária daquele momento, que era uma igreja, né, a antiga Sé, né, a antiga Catedral, que fica ali bem em frente à Praça 15. Para quem é do Rio de Janeiro está acompanhando mais ou menos a minha descrição. Para quem não é, a gente convida aí a visita aos livros de história e aos livros de fotografia do Rio Antigo, que são muito bonitos. Então, a gente tem ali na Praça 15, justamente o porto, o porto principal onde chegavam as mercadorias, onde chegavam os visitantes, os viajores, pessoas de outros locais do nosso país que vinham para o Rio de Janeiro. Era o principal porto da cidade, ali na Praça 15. E ainda na época de Dom João e de Dona Carlota Joaquina, que já estavam no Rio de Janeiro, fugindo da Guerra Napoleônica a partir de 1808 em Portugal, quando as tropas de Napoleão invadem Lisboa. Muita gente fala que Dom João era um rei um pouco abobalhado, mas de bobo Dom João VI não tinha absolutamente nada. Ele foi o único monarca europeu que não se submeteu às invasões napoleônicas e de Napoleão. Ele não queria conversa com Napoleão e foge na calada da noite, literalmente, para o Rio de Janeiro e chega aqui no Rio em 1808 e começam a habitar aquela região ali da Praça 15, onde ficava o porto do Rio. Só que Dona Carlota Joaquina, sua amada esposa, para não falar ao contrário, Dona Carlota Joaquina se incomoda muito com a visão dos navios negreiros e com a afluência, digamos assim, e o trânsito de escravos debaixo da sua janela. Quer dizer, é um pouco irônico isso, né, Sheila? Porque ela se incomoda com essa visão, aquela coisa que o coração, o que os olhos não veem e o coração não sente. Ela queria meio que botar ali a poeira para debaixo do tapete. Então, ela resolve ordenar que se construísse um outro porto exclusivamente para o tráfico de escravos. e esse outro porto, ele é justamente construído no Valongo e daí cai do Valongo que passa a ser uma estrutura específica e exclusiva para a recepção dos navios negreiros. Imagina a emoção desses arqueólogos ao descobrir isso, porque é o principal sítio que a gente tem em termos de localização desse porto, dessa chegada. Aliás, acho que chega a ser único, não é? Sim, sim, sim. Por enquanto, aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem notícia de outros sítios arqueológicos com tamanho significado. Mas, o que eu queria justamente ressaltar é justamente a atualidade agora dessa premiação e a importância de revitalizarmos essa memória. Nós temos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um capítulo dedicado exclusivamente à missão, digamos assim, à função, ao papel da raça negra na constituição justamente da Pátria do Evangelho. E a gente percebe, diante da estratégia espiritual, que nesse capítulo, Humberto de Campos nos narra justamente quais seriam os planejamentos de bastidor. E aí, ele nos fala o seguinte, ele está justamente contando sobre essas propostas de como os irmãos da raça negra passariam a contribuir com a missão que o Brasil tem de evangelização do mundo. E aí, eu vou ler só um trechinho aqui para a gente poder deitar melhor os nossos olhares sobre essas ideias. Ismael sente que luzes compassivas e misericordiosas lhe visitam o coração e parte com seus companheiros em busca dos planos da erraticidade mais próximas da terra. Aí, se encontram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva das suas consciências polutas. O emissário do Senhor desdobra nessas grutas do sofrimento a sua bandeira de luz como uma estrela d'alva assinalando o fim de profunda noite. Ou seja, Ismael, anjo tutelar, responsável pela condução do destino espiritual do nosso Brasil, eleito por Jesus como o condutor desse processo, ele está buscando espíritos que pudessem reencarnar em solo brasileiro para dar sentido a essa vocação espiritual. Então, Humberto de Campos nos fala que Ismael passa a buscar espíritos com probabilidade de reencarnação no Brasil e encontra que tipo, que perfil de espírito? Eu vou repetir. antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva das suas consciências polutas. Eram espíritos de escolha, Cheilinha? Exatamente, né, Cris? Não eram, né? Deus sabe o que faz, né? Não existe injustiça. Exato. E aí a gente ressalta esse trecho do Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho porque quando se debate sobre esse livro, se fazem palestras ou estudos sobre o livro, acaba se entregando talvez uma interpretação um tanto quanto equivocada da proposta do que é esclarecido no livro, inclusive, dessa proposta de habitação do nosso país. no bastidor espiritual não existem eleitos espíritos missionários no Brasil. O que Humberto de Campos busca traduzir e o que Ismael tentou e intencionou convocar eram exatamente espíritos comprometidos que teriam no nosso país a grande chance de remissão. O Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho ele vai se estabelecer a partir do momento que esses espíritos recalcitrantes no erro se tornem espíritos com tendência ao bem. É a grande chance para todos nós. Nós, seres humanos, nós somos muito interessantes. Por causa da questão do orgulho, a gente fala assim Brasil Coração do Mundo é a Pátria do Evangelho. nós achamos que nós já estamos evangelizados e que somos uma pátria que vamos evangelizar os povos. Exatamente. A gente já se coloca enquanto nós somos os mais necessitados. A gente já se coloca no status de espíritos missionários comprometidos do coração do mundo Pátria do Evangelho. Muitas pessoas não entendem como é que é um Brasil e é tanta corrupção que não é só a questão da escravidão. A gente tem a questão da corrupção de tantos problemas que tem o Brasil tantas desigualdades sociais e as pessoas não entendem como é que pode ser o país da Pátria do Evangelho. Nós não somos espíritos evangelizados. Nós estamos no caminho do aprendizado. Na verdade a Pátria do Evangelho nada mais é do que um grande convite. Exatamente. E uma oportunidade de remissão. E qual é a diferença que os espíritos aqui que reencarnaram apesar de todos esses débitos do passado eles estão sensibilizados para receber a palavra do Cristo. Já tiveram as sementes plantadas no passado no passado remoto e hoje elas brotam. Então são pessoas que já estão sensibilizadas para entender a mensagem. Por isso que nós somos também um país que a gente abraça a todos com uma fraternidade apesar dos problemas somos um povo fraterno alegre amigo não é? Essa é uma característica do povo brasileiro é o acolhimento apesar das dificuldades às vezes tem tolerância religiosa mas é um grupo pequeno porque a grande maioria do brasileiro é tolerante um com o outro não é? Então isso está no nosso DNA não é Sheila? Esse acolhimento essa digamos assim essa esperança de dias melhores porque na verdade foi assinalado para nós foi assinado para nós essa possibilidade de termos aqui um celeiro um país celeiro com grandes possibilidades de remissão exatamente e olha o que Ismael fala para esses irmãos até o coração do Divino Mestre chegaram os vossos apelos de socorro espiritual então eram almas que estavam pedindo ao Mestre a possibilidade da reencarnação né da sua esfera de brandos arrebóis cristalinos ordena a sua misericórdia que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre Ismael fala para aqueles espíritos que estão pleiteando a reencarnação um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção das vossas almas desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime há uma terra nova olha aí o Brasil coração do mundo pátria do evangelho há uma terra nova onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade de perdão e de amor indefiníveis nos séculos futuros essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes dos seus celeiros inesgotáveis sairá o pão de luz para todas as almas mas e aí a parte depois do mais é sempre a mais importante né mas preciso se faz nos voltemos para o seu solo virgem e exuberante a construir-lhe as bases com os nossos sacrifícios e devotamentos ali encontrareis nos carreiros as pérrimos da dor e de pura e santifica a porta estreita para o céu de que nos fala Jesus nas suas lições divinas aprendereis no livro dos padecimentos salvadores a gravar na consciência os segredos parágrafos da virtude do amor na epopeia de luz da solidariedade na expiação e no sofrimento Ismael está assinalando para os irmãos que reencarnariam que reencarnariam né sob a digamos assim a aparência da raça negra essa possibilidade de remissão mas assinalando para eles que eles para isso sofreriam muito também né exatamente agora a gente vai vir para o intervalinho né Cris e a gente daqui a pouco responde aqui aos nossos ouvintes também estamos apresentando o programa educar para crescer produção e apresentação Cristiane Drux Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234 1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com para inovar cada vez mais nas formas de ensinar o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação professor mediador e alunos dentro da sala de aula e um professor especialista dentro de um estúdio realiza a aula por videoconferência em tempo real para saber como levar as aulas para sua escola acesse mec.gov.br ou baixe o aplicativo do Centro Nacional de Mídias da Educação Ministério da Educação Governo Federal se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envia mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro já está chegando mais um encontro do grupo de amigos de Gerson Monteiro além de muita música e apresentação da peça O Céu e o Inferno você vai poder participar do seminário A Valorização da Vida e o Perdão e tem mais Nádia do Couto Vale lança um novo livro recheado de textos de Gerson Monteiro o evento acontece no dia 9 de dezembro a partir das 2 da tarde no GER o grupo espírita Regeneração o endereço é rua São Francisco Xavier número 609 em frente ao ERG mais informações pelo telefone 2241-6557 2241-6557 A Play Color especialista em manutenção venda e instalação de eletrônicos mudou de endereço a loja funciona agora na rua São Luiz Gonzaga 436 Sobrado em São Cristóvão e atenção a Play Color continua aberta de segunda a sábado você já sabe está precisando de manutenção na sua televisão na sua antena deseja comprar microfones novos fios e conversores venha para Play Color informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 25898333 Os possíveis caminhos que você poderá seguir diante da sua dificuldade emocional ou espiritual estão no programa Ouvindo Você Eu, Valdemir Cruz recebo um psicólogo espírita convidado toda sexta-feira a uma da tarde não esqueça Ouvindo Você aqui na Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade Você já reparou quantos jovens estão pelas ruas morrendo pouco a pouco por causa das drogas? E quantas pessoas sem rumo por causa da bebida alcoólica? Não pegue esse caminho muitas vezes sem volta Campanha pela Vida contra as Drogas Compromisso da Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade com você 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer Então amigos estamos retomando o diálogo aqui no segundo bloco do Educar para Crescer e hoje estamos falando um pouco da obra Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho e deitando um pouco o nosso olhar sobre a questão do Brasil espiritual né Sheila? Isso Esse amálgama de raças falávamos sobre o prêmio ganho pelo Cais do Valongo no sentido do Páduo Unesco virando patrimônio da humanidade e falávamos também desse amálgama de raças com suas virtudes do Brasil espiritual e que entre um dos componentes né dessa mistura estaria a raça negra né trazendo o seu legado de humildade e de mansidão é primeiramente surgiram os índios né que eram os simples de coração em segundo lugar viriam justamente os escravos como a expressão dos humildes e dos aflitos isso na composição né do nosso povo brasileiro para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade e temos aí na história justamente também a presença do europeu mas qual era o europeu que veio povoar o Brasil né era justamente aquele degredado aquele prisioneiro aquele que aquele indivíduo que não era mais bem visto na sociedade europeia e ele chega no Brasil com um grande componente da esperança ele lá na sua terra natal degredado e aqui diante de uma vasta de um vasto território né pleno de potencialidades e pleno de possibilidades também para justamente um novo momento para a sua vida então a composição desse Brasil espiritual nos aponta esperança nos aponta mansidão humildade energia do índio a bondade a mansuetude do índio né aquela coisa primeira aquela coisa ingênua né e isso tudo compõe o nosso Brasil espiritual e Cris a gente vê o amor do pai por todos nós né porque se nós formos pensar que nós somos espíritos em queda né várias quedas de sucessivas vidas o quanto de mal nós produzimos ao outro e a gente reencarna num país belíssimo em verde em mares em natureza em frutas e com o povo humilde não é olha como é que a gente tem que se livrar também dessa coisa da culpa exato do erro do passado trazendo um pouco né pra essa reflexão do do agora né da mesma forma que nós caímos e nós viemos como espíritos em queda mas também com a humildade querer aprender exato e Jesus traz pra cá a árvore do evangelho porque sabe que nós estamos com o coração aberto para recebermos a mensagem consoladora e principalmente de evolução né é como se nós colocássemos as nossas páginas em branco para novas escritas exatamente começar de novo começar de novo olha nós temos revitalizando digamos assim um apontamento que fizemos no primeiro bloco né nós temos aí como a perspectiva de herança exatamente não se trata de uma nação de evangelizadores no sentido estrito do termo né eu fiz esse apontamento aqui mas uma nação de espíritos em luta com suas próprias imperfeições exatamente né cujo testemunho de superação pessoal é capaz de evangelizar-se pelo exemplo eu acho que esse é o grande convite que tanto Ismael quanto Jesus nos faz e depois Kardec e Kardec nos faz exatamente então que é exatamente a proposta da renovação da renovação que nos traz a doutrina espírita né exato então os filhos da África né na verdade eles são fazem parte desse planejamento espiritual né raça negra no sentido de cumprir uma finalidade idealizada por Ismael olha o que que Ismael nos fala no Brasil coração do mundo pátria do evangelho havia eu determinado aliás Jesus havia eu determinado que a terra do cruzeiro se povoasse de raças humildes do planeta buscando-se a colaboração dos povos sofredores das regiões africanas todavia para que essa cooperação fosse efetivada sem o atrito das armas aproximei Portugal daquelas raças sofredoras sem violências de qualquer natureza a colaboração africana ela deveria verificar sem abalos perniciosos no capítulo das minhas amorosas determinações porém né o homem branco o europeu estava prejudicado por uma educação espiritual condenável e deficiente e acaba Sheilinha e ouvintes amigos por deturpar um pouco essa relação né com a com os povos africanos com a raça negra escravizando escravizando quer dizer houve aí um desvio né de volteiro ainda trazemos as mazelas do passado né a gente não cresce de uma hora pra outra exatamente mas ainda cometemos erros e essa providência divina né sempre de olho nos aponta o seguinte Jesus mas eles terão a liberdade de humilhar os seus irmãos porque aí existe o livre-arbítrio em face da grande lei do arbítrio independente embora limitado essa observação é importante instituído por Deus para reger a vida de todas as criaturas dentro dos sagrados imperativos da responsabilidade individual então a partir do momento que o Brasil traz na sua história o triste episódio da escravidão nós ainda teremos que pagar uma conta né Sheila exatamente e como é que a gente traz isso pra hoje em dia que é importante a gente pensar nisso também relembrar aliás mostrar o livro né pra quem estiver no facebook ainda não leu Brasil Coração do Mundo Pátrio do Evangelho de Humberto de Campos psicografia de Chico Xavier ele traz toda essa história pra que a gente possa compreender o papel do Brasil mas a gente tem que trazer isso pro dia a dia também né Cris exato como nos relacionarmos a gente agora dia 20 de novembro a gente comemorou o dia da consciência negra né então como é que nós estamos tratando os nossos irmãos estamos tratando com igualdade realmente será que nós realmente estamos nesse entendimento de que apenas uma cor da pele não mostra nenhuma diferença porque o espírito é imortal e somos todos filhos do mesmo pai então acho que a gente também tem que trazer todas essas reflexões para entender o ontem mas com vistas de renovarmos no hoje com o processo de mudança pro amanhã pra que realmente sejamos aquela pátria do evangelho esperada né esperada na função evangelizadora né que o Cristo espera de nós né e toda a pleia de espíritos como Ismael pois é não faz muito tempo nós ainda verificávamos tristes episódios do nosso cotidiano por exemplo um irmão da raça negra né se encaminhando pra um prédio por exemplo um prédio residencial e ele sendo convidado pelo porteiro a se encaminhar pro elevador de serviço exatamente só porque ele tinha cor de pele negra né quer dizer que tipo de olhar enviesado é esse né Sheila e com relação também aos jovens as crianças a você ver um jovem na rua porque ele é negro e você já tratar de forma rude achando que é assaltante porque é negro nós ainda temos dentro de nós porque também o que acontece a gente também tem que ter um pouco de compreensão porque a a libertação da escravatura é recente né ainda é uma história muito recente então a gente e não houve um preparo porque houve a libertação que graças a Deus foi maravilhosa graças a Isabel mas não houve um preparo para receber para manter para abraçar esse povo recém-liberto e a gente ainda então o que acontece eles vivem nas periferias e completamente sem sem estrutura nós devemos sim muito a esse povo e devemos sim nos dedicarmos com educação sabe com igualdade de de tudo de sentimentos de não imposto pelo paternalismo não é isso que a gente fala né mas dar condição porque a melhor coisa que tem para a pessoa atingir a felicidade ela ter autoestima certo ela ficar feliz pelo próprio trabalho não a gente não está falando de paternalismo né a gente tem que tomar cuidado para não entrar em outras em outros de viés não é o caso mas é só para a gente poder entender o nosso papel com o próximo né entender que a gente tem uma caminhada ainda pela frente de abraçarmos esses irmãos porque a gente deve muito a eles muito a eles muito a eles e Sheila você falava eu me lembrava de um episódio né vivenciado por mim em reunião mediúnica por exemplo né eu acabo funcionando sempre na reunião mediúnica como eu não gosto muito desse termo mas vamos colocar entre aspas esclarecedora né e doutrinadora e aí a gente acompanhava um diálogo né de um de um espírito comunicante eu realmente acompanhava não estava fazendo esse esclarecimento né e a a irmã me dizia que ela tinha sido trazida para a reunião era uma entidade feminina que ela tinha sido trazida para a reunião pelo por ela ter sido ama de leite olha né na época da escravidão e essa criança quem ela amamentou era filho né o filho da casa grande né o filho né do fazendeiro e ele manteve desde então né não só durante a encarnação mas durante depois na erratividade uma ligação afetiva e espiritual muito grande com ela em processo de gratidão por ela ter sido a ama de leite dele e ela foi trazida à reunião mediúnica à casa espírita nesse processo né de tentativa de auxílio porque ela ainda se encontrava muito revoltada né porque ela ela foi obrigada a amamentar o filho da casa grande mas foi proibida de amamentar o seu próprio filho né então ela trazia nesse processo uma angústia e uma revolta muito grande e ele né tendo sido em vida uma pessoa com acesso à doutrina espírita né após o desencarne de ambos né acompanhou no mundo espiritual e estava ali proporcionando patrocinando a vida a vinda dela para a reunião mediúnica então a gente vê né o quanto a raça negra né esses filhos da África apesar de humilhados e abatidos e sacrificados né e oprimidos o quanto de contribuição eles deram né para a formação do próprio povo brasileiro né da história brasileira né justamente é cumprindo aí aqueles objetivos de Jesus e de Ismael sim muito o que nós trazemos hoje vem da raça negra e dos índios também né sim e muita cultura remédios a questão dos chás das plantas uma série de música música o samba a gente não vai nem falar né se a gente for por aí né e como a gente deve esse povo o quanto que eles trabalharam o quanto que eles sofreram e essas mães olha você me falou de samba eu lembrei de uma história interessante Tia Ciata né é um grande nome da música popular brasileira tendo sido uma das precursoras do ritmo do samba e das escolas de samba né e Tia Ciata na verdade ela era uma figura baiana ela nasce na Bahia e se muda em um determinado momento da sua vida para o Rio de Janeiro e aí chegando no Rio de Janeiro ela vendia quetutes como toda boa baiana no seu tabuleiro né mas isso não era esse ofício ele não era suficiente para se manter e o marido nessa época desempregado e ela muito angustiada porque acabava sendo o esteio da família né naquela venda comercial ali de de tabuleiro na rua ela era muito reconhecida também como uma grande médium né ela fazia parte do culto africano do candomblé e era tida como uma grande mãe de santo à época e a fama dela de curandeira né deitou aí distâncias e o presidente da época o presidente brasileiro na época agora me fugiu totalmente o nome dele daqui a pouco vem o nome ele tinha uma uma doença que se dizia incurável já tinha recorrido a todas as as possibilidades né da medicina e não conseguia solução e aí ele procura Tia Seata e a gente traduzindo né para o nosso linguajar espírita né após algumas sessões de passe né ele se vê curado dessa problemática da perna totalmente curada e ele em gratidão pergunta Tia Seata o que que ela gostaria de receber né como em um processo de gratidão o que que ele poderia fazer por ela e ela falava assim olha eu tenho tido muita dificuldade com a polícia porque a gente tenta fazer na nossa casa reuniões sociais e a gente acaba tocando música e essas reuniões sociais elas são muito reprimidas pela polícia né pelo controle do governo e eu queria ter uma certa liberdade de dar continuidade às reuniões sociais na minha casa né porque ela era uma grande liderança e aí ele falou assim olha eu não posso mudar a regra né enquanto presidente do Brasil vai ser difícil para mim mudar a regra mas o que eu posso fazer e aí a gente já percebe que naquela época já existia o jeitinho né o jeitinho o que eu posso fazer enquanto brasileiro dando o nosso jeitinho brasileiro é eleger o seu marido chefe da polícia porque se eu der o emprego de chefe da polícia para o seu marido toda vez que eu ver batida policial você vai ser avisada e aí você vai poder manter as reuniões sociais na sua casa e daí surge né Sheila e ouvintes o início né das reuniões que depois se engrandeceram e se tornaram nas escolas de samba exatamente bom enfim só uma curiosidade para a gente falar dessas figuras né dessas lideranças negras acabando aí influenciando muito a nossa cultura exatamente e que a gente gostaria de fazer nominar aqui os nossos ouvintes né o Luiz da Ilha do Governador que está sempre com a gente né lembrando aqui os prefácios do livro do Humberto de Campos é falar agradecer aqui também o abraço está mandando o Pedro Luiz de Valqueira e ele está mandando um abraço especial para a nossa querida Marilena Mota e a gente reforça o abraço a gente reforça o abraço né Maria de Lourdes do Andaraí dando também parabéns pelo programa e o Alberto da Praça Seca também e todos os nossos outros ouvintes que estão em contato a gente dá o nosso abração abraço e a gente agradece muito a participação e dá uma satisfação de volta Juvenia também da Ilha do Governador são vários legal a gente queria dizer aos nossos ouvintes que por enquanto a gente ainda não está usando a ferramenta do Facebook mas a gente está se preparando para usar a ferramenta online a gente responde depois mas depois vamos botar online também isso aí mas Sheila olha só eu estou resgatando aqui uma outra dica de leitura colocando aqui na câmera para quem nos acompanha no Facebook para poder ver é um livro editado pelo Ser de Belo Horizonte o grupo do Haroldo Dutra Dias é o Instituto Ser e esse livro é uma compilação de artigos do próprio Haroldo Dutra da irmã Aila Pinheiro e de outros convidados que vão analisar o conteúdo do livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho então seria uma digamos assim um livro comentário do conteúdo do Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho e a gente selecionou aqui para fazermos não fala o nome do livro é Celeiro de Redenção isso aí Celeiro de Redenção é publicado pelo Instituto Ser estudos e reflexos sobre o livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho cujo autor espiritual é Humberto de Campos sob a psicografia de Chico Xavier agora tem a ficha completa olha só então temos aqui a participação e um texto do Alexandre Caroli que é um estudioso de Humberto de Campos e o Instituto Ser faz aqui com o Alexandre um pinga-fogo em um dos capítulos né e eu vou ler aqui na íntegra o que o Alexandre nos traz de informação porque eu acho muito interessante uma das ideias centrais do livro a pergunta que foi formulada a ele foi a seguinte uma das ideias centrais do livro defende que a árvore do evangelho foi transplantada da Palestina para o Brasil essa afirmação representa uma novidade ou ao contrário já existia no espiritismo brasileiro e aí o Alexandre responde não era uma novidade a novidade foi o alentado o alentado o desenvolvimento que o tema recebeu com a parceria Chico Xavier e Humberto de Campos mas essa ideia já havia aparecido há mais tempo e eu não sei se eu pelo menos não sabia disso quando o reformador publicou na sua edição de 1937 em 1º de novembro de 1937 com o título O Coração do Mundo aquele que seria o primeiro capítulo do livro além do prefácio de Emmanuel a revista fez questão de vincular esse futuro livro a mensagens publicadas anteriormente no espiritismo brasileiro então o reformador já tinha falado sobre esse aspecto Bittencourt Sampaio ou outra figura angular da FEB um grande espírita que viveu entre 1834 e 1895 também já citava esse viés evangelizador do Brasil e depois entra a grande figura de Leopoldo Machado hein Sheila Leopoldo Machado em 1934 fazendo uma longa conferência intitulada Brasil Berço da Humanidade Pátria dos Evangelhos olha só então essa noção dessa terra de remissão desse grande celeiro de redenção já já estava vivificada no coração desses outros irmãos citados aqui por Alexandre Carole e já no planejamento da parte espiritual Exatamente Bom é alentador e eu acho que a gente se debruçar sobre esse tema faz com que nós revigoremos a nossa responsabilidade enquanto espíritas brasileiros reencarnados na terra destinada a ser o celeiro de todo o mundo celeiro moral o celeiro espiritual do mundo Isso é de redenção redenção dos nossos erros dos nossos pecados Exatamente em prol do amanhã de felicidade de aventura cabe apenas a nossa vontade né Cris que é a vontade de fazer acontecer vontade de fazer acontecer vontade de mudar Exato olha em um dos momentos do Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho e eu sempre gosto de falar isso citar isso nas palestras nas exposições que eu tenho oportunidade de fazer é Jesus nos traz uma fala tão alentadora tão acolhedora porque ele nos garante uma proteção espiritual irrestrita Jesus nos fala o seguinte a região do cruzeiro e aí eu estou falando textualmente o que está descrito no livro a região do cruzeiro onde se realizará a epopeia do meu evangelho estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração nossa é um prazo indefinido eternamente infinitamente ligado ao meu coração então Jesus está prometendo para nós ele não está usando de recursos de linguagem de expressões marqueteiras para garantir ao povo brasileiro que esta nação está eternamente ligada ao seu coração ele vai estar conosco durante toda a caminhada citamos anteriormente Bittencourt Sampaio e sabemos que Bittencourt Sampaio também nos entregava uma frase muito alentadora que diante de qualquer dificuldade Bittencourt Sampaio sempre lembrava irmãos não nos afligemos Jesus está no leme então Jesus está no leme significa que o coração do mestre está ligado eternamente a este país a esta nação as injunções políticas terão nela atividades secundárias porque acima de todas as coisas em seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal unindo todos os espíritos Sheilinha o que a gente vê no céu do nosso Brasil a cruz o cruzeiro o símbolo da cruz o símbolo da cruz e não é por acaso meus irmãos eu acho que ele está ali iluminando as nossas noites nessa conjunção de estrelas exatamente para nos lembrarmos que devemos sempre esticar o nosso olhar para o alto e veremos a cruz a proteção espiritual desse país termos mais gratidão e reclamar um pouco menos exato das nossas dificuldades do nosso Brasil dos nossos políticos vamos orar pelos nossos políticos vamos orar pela nossa nação porque sabemos que Jesus está no leme e que se as coisas acontecem é porque há uma um amparo e há uma permissão também por causa do livre-arbete de cada um e eles deverão prestar contas a Jesus e não a nossa opinião exatamente então nós sejamos mais fraternos e mais generosos mais pacientes gratidão com todos e com nós e conosco exatamente então fica meus irmãos através da temática do programa de hoje esse convite a essa conscientização do quanto somos agraciados por sermos brasileiros espíritas em solo da terra do cruzeiro uma ótima tarde para todos vocês um beijo grande no coração um beijo grande meus amigos a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa educar para crescer produção e apresentação Cristiane